Hoje vai ser uma festa! Bolo Guaraná e muitos doces para a nossa rainha dos baixinhos, Xuxa! Que tá fazendo aniversário, mas quem ganha o presente? Fala, Everton! Rua, quem é que ganha o presente? Nós, os eternos baixinhos da nossa rainha! Xuxa, rainha, feliz aniversário! Você é parte da minha história! Eu sou sua eterna baixinha, tá? E quem discordar, discorde aí na sua casa, tá? Aqui não, no meu programa, minhas regras, sou baixinha sim! 1,71m de altura, mas eu sou baixinha sim, tá? E como você mesmo disse, tudo pode ser, o que quiser será! Xuxa, você é responsável por não deixar a gente deixar de sonhar nunca! Então, muito obrigada! Um beijo da sua eterna rainha, Poquita! Sabe que eu sou Poquita da Poca, né? Tem as Paquitas e tem a Poquita, tá amor? Então, já deu pra sentir que hoje o TVZ vai ser pra lá de especial! Então, vamos fazer uma festa linda pra comemorar os 60 anos da nossa eterna rainha dos baixinhos! Hoje, o Multishow tá homenageando a rainha e daqui a pouco tem Tata Werneck entrevistando a Xuxa no Lady Night! E mais tarde, vocês vão assistir o show que rolou no navio da Xuxa! Ó, vambora! E ó, que ela é uma inspiração pra todos nós, não é novidade! Tudo que essa mulher tocou virou tendência! Do jeito de falar, dos looks, inclusive famosas como a Anitta, já desfilaram por aí com looks inspirados na nossa rainha dos baixinhos! Olha aí a patroa! Nossa patroa no Grammy! Com o último vestido do show da Xuxa! Maravilhosa! Belíssima! E as duas, ficou incrível nas duas! Babadeira! E quando a rede social de dancinha nem sonhava em nascer, a Xuxa já era trend! Olha essa coreô com a Rita Lee em 1987! Roda aí! Que coisa mais linda, gente! Que coisa mais linda! Duas rainhas e um beijo pra você também, Rita! A gente te ama desde sempre pra sempre! E as inspirações não param por aí! Durante a gravação do seu DVD, o Luan Santana usou um figurino que lembrou muito as roupas da Xuxa que ela usava no show! Muito parecido! Olha aí! Olha lá! O Luan! Ali! A roupa virou festa! Semelhança! Eu achei! Eu achei, assim, que ele mirou no Elvis, na verdade, assim, e acertou na Xuxa! Muito bom! Beijo, Luan! Ela é trend das gringas! E também a Miley Cyrus usou um visual parecido com o da apresentadora brasileira! Vamos ver aqui, ó! Eu achei que lembrou! Eu achei, assim, um pouco lembrou a estética da rainha! Ela sempre editando moda e pra nossa interatividade! Manda pra gente qual frase! Qual fase! Desculpa! Erros em Paris! Desculpa, gente! A fase! Qual fase! Qual fase da rainha mais te representa? Mostra pra gente aí a Xuxa Fitness! Cadê a Xuxa Fitness? Xuxa Fitness! Parece que ela saiu diretamente de um filme, né, gente? Nos anos 80! Muito musa! Tá? Uma pegada, assim... Vou ficar paradinha! Eu tô tomando esporro da diretora que eu fico me mexendo igual um... Vou parar! Vou ficar quietinha! Tem que falar, senão eu não paro! Bora! Próxima fase da Xuxa! Xuxa Baixinha! Anos 80 com o Chuquinha! Fala, quem não usou a Chuquinha? Eu usei! Vocês usaram a Chuquinha? O Juan tem cara de que usava a Chuquinha! Hoje tu usa? Muito bom! Eu usei muita Chuquinha! Xuxa Mulherão! Próxima fase! Cadê a Xuxa Mulherão? Tá, Malu? Gente, olha a beleza desta mulher! Olha este rosto! É um mulherão mesmo! Ali anos 90, mais ou menos, diretora? Anos 90, anos 90, franjão, pá! Agora a próxima fase! Careca! Vocês sabem por que ela ficou careca, né? Não sabem? Simplesmente... A Sasha... A Sasha simplesmente sentou a mãe dela na cozinha e raspou o cabelo da mãe! Ela... Olha isso! Uma mulher linda, careca, maravilhosa! Inclusive, eu tenho muita vontade de ficar careca! Eu tenho muita vontade de saber de ficar careca! Eu acho style! Acho assim... A inspiração dela tá me inspirando! Acho que já tá me inspirando mais ainda! Tô com o fone quito! Bora pra próxima! Próxima fase! Produção! Toda poderosa! Toda poderosa! Franjão! Cabelo curtinho! Mas ainda tem ali, tem um franja! Então vocês vão lá e vão comentar lá no Twitter qual fase vocês mais gostam da rainha! Qual vocês mais se recordam de momentos com a rainha! Então vocês vão votar lá no Twitter! Então a interatividade... Aí vocês mandam lá no Twitter tudinho pra gente qual vocês mais se identificam com a fase da nossa rainha! Manda foto, manda parabéns e tudo mais! Então a hashtag vocês já sabem é TVZPoca! Eu tô de olho em tudo! Nos intervalos eu sempre dou uma fuxicada lá no Twitter pra ver o que vocês estão falando de mim! Então falem bem de mim, tá? Eu tô de olho em tudo! Além do nosso aniversário, da nossa aniversariante, a Xuxa temos também o aniversário do nosso querido Gominho, que eu amo demais! Ele já foi apresentador do Ferruge aqui na TVZ e o Gominho tá sempre brilhando aqui na telinha do Multishow Esse homem tem uma agenda super corrida, mas tirou um tempinho pra falar com a gente ao vivo sobre esse lançamento do álbum dele E aí Gominho? Chega mais! Parabéns pra... Boa noite, Pocca, minha irmã! Boa noite, minha gente! Muito boa noite! Parabéns pra você, meu amor! Tudo de bom, tá? Muito bom te ter aqui! Minha irmã, eu tô muito feliz de estar aqui com você Feliz por você se realizando numa nova etapa da sua vida Mais uma coisa pra sua vida E é isso, né, Pocca? Cada vez mais a gente tem que aprender a realizar nossos desejos e fazer nossas coisas Obrigada, Gominho! E é muito bom porque você dividiu o aniversário com uma pessoa igual a Xuxa que tá completando 60 anos de pura majestosamente, né Uma carreira linda Uma pessoa humana, extremamente humana Um furacão ariano, assim como eu Então pra mim é uma delícia E aí tem ela, tem a Fergie Tem a Mariah Carey Uma galera que faz aniversário hoje A Jessie J Chocada! Só os maiorais fazendo aniversário E o Parabéns É em clima do Parabéns da Xuxa, né? Hoje vai ter uma festa Muito bom! Sempre foi, não? Sempre foi! Sempre foi a música da Xuxa Que é um clássico, né amiga? É o grande clássico desse país, né? Até o meu aniversário Que não é junto com a Xuxa, infelizmente Mas a gente sempre canta parabéns com a música da Xuxa Né? Quem nunca? Agora eu quero saber tudo Me conta esse babado Tá? Lançamento do seu disco O aniversário é teu E a gente ganha presente? Cara, e eu devo muito disso também Ao Multishow Porque esse movimento Veio na minha ida pra Salvador Quando eles me chamaram pra gravar Pra fazer o Música Boa ao Vivo Com o Ivete lá de Salvador Eu fui morar lá Lá eu conheci o Kasek Quem produziu o álbum E eu me joguei, né? Porque você sabe que eu tenho uma relação com a música De muitos anos Íntima com a música Mas eu nunca fiz música E aí veio a pandemia Que me possibilitou de parar E eu comecei a escrever poesias E aí a vontade de musicar E aí eu fui fazendo Deixar bem fluido, sabe amiga? Porque eu acho que a música É uma arte que a gente pode fazer Pra se experimentar E eu me experimentei nesse álbum Tem muita coisa pra ver ainda Mas esse álbum é só o começo Você é um grande artista Uma pessoa incrível Que conhece muita gente da música Então eu acho que a música faz isso Ela conecta a gente Quando a gente vai ver A gente tá totalmente dentro dela E teve algum amigo assim Da música que te inspirou Te influenciou nisso? Me fala, me conta tudo Rapaz, amigos muitos Você sabe que eu tenho me influenciado Muito pela galera Dessa nova geração Eu falo muito isso com Glória Eu falo isso muito com as meninas Desse movimento novo Mas também Vete e Preta São minhas grandes São minhas grandes bases De energia E de movimento na vida A Gabi Melim também Me ajudou muito no processo Amo, Gabi De arrumar Ah, ela é maravilhosa De arrumar a composição Minhas aulas de canto Ela sempre me ajudou Muitas dicas de canto Enfim Eu sou muito sortudo De ser rodeado Por essas pessoas Tão talentosas Então isso me deu Muita segurança mesmo Sabe? Esse apoio da galera Falar, não dá e se joga Porque você é um artista Você tem que se descobrir Cada vez mais artista E aí eu me joguei E é muito bom Se entender quem você é No mundo, né, Polka? Demais, amigo Tô orgulhosa de você Viu? E ó, eu quero saber Desse fit com o Pissirico Como que foi essa parceria? Mulher, pois é Então, todo mundo fica assim Você vai chamar Vete Você vai chamar Preta Eu falei, cara É um álbum experimental Então eu não quero Pongar na energia Das minhas amigas agora Pra esse momento Que é muito íntimo Só que o Marcio Vitor, gente É um dos maiores gênios Da nossa música Da percussão Ele é absurdamente incrível Aí eu falei Não, eu preciso do poder Da energia ancestral De Márcio Vitor no meu álbum Ele topou na hora Que eu mandei Ele topou É um querido A gente teve estúdio Na casa dele Márcio Vitor É não é nem gente É anjo Ele tava ontem lá na festa Ele tocou no aniversário da Anitta Mas assim Uma energia que ele tem É algo muito mesmo De ancestralidade total Pura, energia É boa Que ser humano incrível Você já começou Com o pé direito, Gomes Tem que ser, né, amiga Tem que ser Porque a gente não dá pra brincadeira No mundo, né A gente veio pra poder realmente Fazer o que a gente tem que fazer Que é brilhar essa estrela Amigo, a gente quer saber De babados Também, viu O seu disco é um babado forte Mas é que falar com você E você não soltar uma pra gente Um babado forte Assim, né A gente não vai Não perderia essa oportunidade Né, meu anjinho Conta pra gente Tem alguma fofoca? Olha, vamos aproveitar Que as coisas estão frescas Tirando a chacota do Drake, né No Lola Palumas Com a chacota Mano, a Rosalia O que é a Rosalia? Olha, eu vou dizer uma coisa Eu sou muito feliz De ter conhecido a Rosalia Em 2017 O primeiro álbum dela No Los Angeles Eu fiquei apaixonado por ela E é isso, né É o que ela é Ela veio pra cá Ela arregaçou no Lollapalooza O que foi esse show? Eu também quero mandar um beijo Eu fiquei de cara Não, foi perfeito E glória, mulher Ela cantando com a Rosalia Do nada na plateia Tá rolando agora No VT Incrível esse momento, gente Eu me arrepiai inteira na hora Eu tava lá, fiquei em choque Que momento Demais Muito bom Muito bom Amigo Nossa E a Rosalia? Eu falei com ela no Instagram Eu quase morri Eu quase tive um treco Ela já me seguia no Instagram, né Só que a gente nunca tinha trocado ideia E aí Nossa, quando Eu peguei Marquei ela no story Ela foi lá, reagiu Aí ela me respondeu E eu fiquei Meu Deus do céu Rosalia Choque Showzão Que mulher Eu fiquei assim Impressionada Abismada com esse show Com a foto da entrega Hoje é dia 27 de março Hoje é dia 27 de março Esse dia tão especial Eu quis homenagear essa amiga linda Pensando nela durante o dia inteiro Botei minha boa peruca de chuchu chachachá E passei o dia emanando coisas lindas pra ela Que é uma amiga muito maravilhosa Presente Cheia de amor Uma mulher talentosa Porque eu tenho um amor muito grande Fui até o estúdio Toda chuchu chuchuca chachachá Entrando no estúdio pra fazer uma surpresa pra ela O legal É que todo mundo que tava no estúdio Também loucos por ela Quiseram participar dessa grande homenagem Lá estavam comigo O nosso Dito Chuchuchu chachachá E o nosso amado Radamé Chuchuchu chachachá Que gravou também junto comigo Minha amiga Desejo a você todo o amor do mundo Te amo chuchu Isso que é uma homenagem Né Bebetta O Dito também apareceu Amo vocês gente Muito deusa mesmo Você sabia que o disco Show da Xuxa 3 É o segundo mais vendido da história Tudo bom queridos? Erros em Paris Já tinha coisa passando aqui atrás Mas a gente volta Esse aqui ó O Show da Xuxa 3 Gente Sem noção Mais de 3 milhões de cópias vendidas Mas também Não tinha como não ser né gente Esse disco aqui Pra mim Ele é sensacional Eu vi até Acho que metade dessas Dessas cópias aí ó Se fosse streaming era minha Muito bom Gente Tá no Guinness Book Como o álbum infantil mais vendido do mundo Demais Tem mais coisa produção? Tem mais coisa? Tem mais coisa? Mas parabéns Vamos ver Mas parabéns Eu sou da geração Xuxa Show da Xuxa Era ela que eu ouvia dizendo Acredita nos seus sonhos E isso me influenciou totalmente Acreditar que eu poderia ser uma cantora profissional E alcançar todos os meus objetivos Vanessa Camargo Muito lindo Angélica Gente a Xuxa é muito amada Vai ter Angélica fez um vídeo Super fofo Hoje é dia de celebrar a vida De uma amiga especial e querida A nossa eterna rainha Xuxa Completa 60 anos De muita história Amor e alegria Que honra ter compartilhado Tantos momentos incríveis Com você na TV Quantas risadas Quantas histórias Quantas emoções Gente já vi muito Essas duas juntas na TV brasileira Aqui Essa amizade é um Coisa mais linda do mundo Gente a Xuxa é muito amada E não é à toa Então galera Mais tarde O Multishow vai exibir O show da nossa Xuxa Que rolou ontem Mas antes Às 8 Tem a Tata também Entrevistando A Xuxa Só tem Xuxa Na sua programação Hoje vai ser só a Xuxa Xuxa para lá Xuxa para cá O pessoal do G Show Caprichou nos spoilers Então olha isso aí Roda pra gente Tudo que tiver que ser Gente que inveja Eu queria estar lá Mas eu também Recebi um recadinho Exclusivo da Rainha Fala minha deusa Oi Poca Oi galera Do TVZ Um beijo bem gostoso Para todos vocês E hoje Às 9 horas A gente tem um encontro Vocês vão poder saber Muitas coisas Que estão acontecendo Aqui no navio Mas Poca Uma perguntinha básica Não só época de baixinha Que música que você mais gostava Ou se você sabe Cantar e dançar Quero ver Mostra aí pra gente Xuxa é claro Que eu sou sua baixinha Sou sua eterna Sou sua eterna baixinha Fico até nervosa Meu sonho era ser sua paquita Mas tinha uma música E eu chorava E se eu escutar Hoje eu choro igual Era a música da bonequinha Eu tenho a bonequinha assim Ela veio de Paris pra mim E aí no clipe A boneca cai no chão E machuca o rosto E aí eu chorava muito Que mostra a bonequinha chorando Eu sofria Foi minha primeira Como se fosse Quem tinha Deve ser pessoa amorosa Quando era criança Que escutava música E sofria Como se tivesse apaixonado Eu era Sofria pela bonequinha Juro Eu chorava de solução E eu ouvia 300 vezes no dia Eu chorava 300 vezes no dia Então Xuxa Muito obrigada Por esse momento Se eu escutar hoje Você me bota pra chorar Tá